Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo apresentarei uma resolução para a 11ª questão da prova objetiva de matemática do IME 2016. Seja a equação seno de 2x sobre tangente de x igual a 1 meio. As soluções dessa equação para x, pertencente ao intervalo que vai de menos π sobre 2 até π, formam um polígono no círculo trigonométrico de área. Aí você tem os itens. Muito bem, a gente deve resolver a equação, determinar suas soluções no conjunto universo, que vai de menos π sobre 2 até π, e observar que, ao marcar essas soluções no círculo trigonométrico, essas soluções formam um polígono e a gente quer determinar a área desse polígono. Vamos em frente! Nós começamos observando a condição de assistência, Já que nós temos tangente de x aqui no denominador, nós devemos, pelo menos, ter que essa tangente aqui exista. Em outras palavras, x não pode ser nem π sobre 2, que corresponde a 90 graus, nem menos π sobre 2, que corresponde a menos 90 graus, porque aí a tangente não está definida, né? Nem para menos π sobre 2, nem para π sobre 2. A gente também não pode ter essa tangente igual a zero. É por isso que a gente deve eliminar, aqui a gente deve restringir e dizer que x não pode ser zero, pois se x fosse zero, a tangente seria nula, e anularia aqui o denominador. Nós não podemos ter isso. Da mesma forma, não podemos ter também x igual a π, pois, nesse caso, a tangente também seria zero, e teríamos um problema aqui no denominador. Então, a gente elimina esses bad guys aqui para que a gente possa trabalhar, né? Para que a expressão esteja bem definida, sem nenhum problema. Amigos, muito bem. O que eu fiz dessa linha para cá? Eu abri esse seno de 2x, é 2 seno x cosseno x. Essa tangente de x aqui eu escrevi como seno de x sobre cosseno de x. Não tem nenhum problema. A gente deve mesmo mexer com a equação para poder resolvê-la. Então, aqui a gente repetiu o numerador e multiplicou pelo inverso do denominador. Então, o cosseno subiu e o seno desceu. Veja que o seno de x vai ser diferente de zero, porque a gente eliminou aqui x igual a zero e x igual a π, onde o seno seria zero. A gente eliminou esses caras, então o seno de x é diferente de zero. A gente pode realmente inverter assim, sem nenhum problema. Bom, a gente tem uma multiplicação aqui. No numerador a gente tem seno de x, no denominador também. A gente pode muito bem cancelar. Esse 2 que está aqui multiplicando pode passar para o outro lado, dividindo. Aí você vai repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Mas eu gosto de pensar só assim. Ele chega aqui multiplicando com esse 2. Então, vira 4. Bom, do lado esquerdo, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Aí, cosseno ao quadrado de x igual a 1 quarto, facinho, né? O cosseno de x pode ser 1 meio, ou pode ser também menos 1 meio. Valores que a gente domina, valores que a gente brinca com eles sem dificuldade. Por exemplo, quando que o cosseno vai valer 1 meio? Bem aqui, ó. Quando que o cosseno vai valer 1 meio? Você vai me dizer, professor, eu sei. O cosseno vale 1 meio, por exemplo, para o ângulo de 60 graus, que em radianos corresponde a quanto? π sobre 3. Então, π sobre 3 já é uma solução. Só para a gente recordar aqui quanto que vale o seno de π sobre 3, quanto que vale o seno de 60 graus, você vai me dizer, professor, vale raiz de 3 sobre 2. Muito bom. Muito bem. Certo. Mas no nosso intervalo aqui, que vai de menos π sobre 2 até π, nosso intervalo, existe outro número cujo seno, aliás, cujo cosseno é 1 meio, não tem? Tem. Você vai me dizer que tem um cara bem aqui, ó. Quem é ele? Menos π sobre 3. Ele vai ter cosseno igual a 1 meio também. Professor, e o seno dele? É muito fácil, né? Só uma reflexão aqui em relação ao eixo horizontal. O seno dele vai valer quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, já temos dois pontos que vão ser os vértices do tal polígono. Tá certo. Só tem mais um ponto que nos interessa. Aquele que está associado ao cosseno igual a quanto? Menos 1 meio. Quando que o cosseno vai ser menos 1 meio? Fazendo outra reflexão, agora só em relação ao eixo vertical, você observa que existe outro pontinho aqui. Qual é a correspondente dele em graus? Será que você é capaz de me dizer? Eu aposto que sim. Você vai dizer, se aqui é 60, professor, aqui é 120 graus. Exatamente. Em radianos, vai ser o quê? 2π sobre 3. Mas isso não vai fazer muita diferença na hora dos cálculos finais para a resposta. Porque, na prática, o que eu vou querer? A área do polígono formado por esses pontos. Então, existe um polígono aqui. Que polígono é esse, cara? Você vai me dizer, é um triângulo, né, professor? Mais do que isso, é um triângulo retângulo. Por quê? Ora, se você fez apenas uma reflexão aqui, esse ângulo aqui acaba sendo um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. É mesmo, professor? Exatamente. Você é capaz de visualizar isso. Basta que você faça uma figura bem feita. Certo? Se é um triângulo retângulo, aliás, se fosse qualquer triângulo, é base vezes altura sobre 2. Correto? Certo. Então, vou adotar esse lado aqui como sendo a base. Quanto é que vale daqui até aqui? Professor, para cima é raio de 3 sobre 2. Para baixo é menos raio de 3 sobre 2. Então, em módulo, esse tamanho aqui vai ser o quê? Raio de 3, certo? Por quê, professor? Ora, raio de 3 sobre 2 mais raio de 3 sobre 2 vai dar raio de 3. Professor, mas aqui está negativo. É verdade, mas eu estou interessado no comprimento, no tamanho desse segmento aqui. Ele vai me dar a base do triângulo. É mesmo, professor? Exatamente. E a altura? A altura vai ser daqui para cá, né? Já que é um triângulo retângulo, um dos cadetes ali acaba coincidindo com a altura. Então, a altura vai ser daqui para cá. E daí, vai ser quanto? Para cá é 1 meio, para cá é menos 1 meio. O tamanho daqui para cá vai ser 1. Então, a base é raio de 3, a altura é 1, e tudo isso a gente divide por 2. Multiplica e divide por 2. Ah, professor, todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, você está me dizendo que a área vai ser raio de 3 sobre 2 unidades de área. É por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, que o item correto é qual, hein? Você já está observando aí na tela. O item correto é o item A. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!